Olá, associado da ACIOC. Hoje, dia 22 de setembro de 2020, estamos vivendo um dia especial. Celebramos 80 anos de história. São oito décadas de muito trabalho, perseverança, dedicação, otimismo e prosperidade em prol do desenvolvimento das pessoas, dos negócios e de toda a nossa região. Nossa gratidão a você, associado, por acreditar e fazer parte deste projeto. E também a todos aqueles diretores, integrantes de núcleos empresariais, membros do Conselho Deliberativo, que ao longo destas oito décadas acreditaram no associativismo como fator de transformação social. Quero aqui, em nome de toda a diretoria da ACIOC Gestão 2020-2021, agradecer a todos vocês que construíram essa história. Todos são a inspiração para nós mantermos o foco e a projeção para um futuro sustentável da nossa região por meio do associativismo. Muito obrigado e juntos, como estamos agora, promovemos o futuro em prol da nossa região e dos nossos negócios.